Galera, hoje eu trago pra vocês informações, novidades de The Crew Motor Fast e The Crew 2 também, mas o foco do vídeo é em The Crew Motor Fast. E falar pra vocês, tá, já tem uma lenda, uma lenda automotiva vindo aí em Motor Fast e eu tô muito animado. Bom, e relacionado a The Crew 2, tá, já vamos começando aqui, galera, que agora vamos conseguir criar corridas em The Crew 2. É o Race Creator. Eu, no começo, quando eu olhei isso aqui, eu não fiquei assim, tipo, tão animado, sabe? Mas, né, ao decorrer, né, do tempo, olhando, analisando e vendo a comunidade reagindo a isso, eu percebi que vai dar pra criar muita corrida, mas muito evento de outros jogos dentro do The Crew 2. Eu ia falar Motor Fast, mas dentro do The Crew 2. E isso vai ser muito, mas muito legal, galera. De verdade mesmo, vai ser muito top. Porque, pensa só, criar uma corrida, tipo, vai, de Underground, uma corrida japonesa, uma corrida, sei lá, mantém N opções. Tem muitas, mas muitas opções, galera, de verdade mesmo. Eu até estou pensando em trazer mais conteúdos pra vocês aqui durante a semana de The Crew 2. Seja ela comprando algum carro, fazendo alguma coisinha, sei lá, tô pensando seriamente, tá? Porque vamos ter aqui, galera, um evento Free Weekend, né, de julho, com esse American Legends, tá? E ele, do dia 6 ao dia 10, o The Crew 2, vai estar de graça. E pelo pouco que eu entendi aqui, esse 300ZX vai ser um carro de recompensa. E, cara, pra quem me acompanha, tá ligado que eu sou apaixonado nesse carro. E ele é um 300ZX diferente do outro que já tem no The Crew 2. E eu vou querer pegar esse carro. E agora, né, vamos para a parte no qual eu estava mais, né, interessado e mais ansioso em mostrar pra vocês. Porque agora tá com legenda em português, tá, galera? Ó, a Malu, praticamente, que vai nos guiar. Tem ali um DeLorean, legal. Eu não tinha prestado atenção que tinha um DeLorean antes. Essa cena já foi mostrada anteriormente. E eu não reparei que tinha um DeLorean. Já tá com as portas abertas, olha lá, ó. Top demais, cara. Eu não sei vocês, galera, mas eu tô muito, mas tipo, muito empolgado com esse jogo. Os gráficos desse jogo tá excelente. A customização tá muito boa. A jogabilidade tá bem melhor do The Crew 2, tá, galera? Bem melhor mesmo. Tá muito gostosinha, cara. Bom, eu vou prestar atenção em algumas partes aqui da legenda, tá? Pra falar pra vocês. Ah, também vou falar sobre as atividades e playlists que vão ter durante o modo livre de jogo. Falar pra vocês também a questão da importação de carros do The Crew 2 para o MotorFest. De como que vai funcionar. Ó, um dos eventos é esse aqui, ó. Grand Racing, Demolition Royale, né? Demolition Derby. Essa parte... É, o Demolition é muito da hora, cara. Ah, tá. Eu achava que aqui nesse Grand Racing ali era só carros exóticos e tal, mas não. Você pode escolher o carro que você quiser. Esses eventos de demolição, cara, é muito bom. Eu joguei pouco, né? No The Crew 2, mas ele é muito bom. E parece que no The Crew 2 o MotorFest vai ser interessante. Vocês vão ver depois. Criamos um programa especial, novas playlists. E convidamos celebrações. Ó, dando de média. Uma temporada nova a cada quatro. Ó, legal. Cada temporada com a famosa... Com a cultura diferente, né? Top. Nossa, a exibição de carro, mano. Olha isso. Aham, apresentação de convidados famosos. Certo. Ó, ó, o Black Panther. Donut média. Criador de conteúdo, profissionais. Temprada 1. Nossa. Temprada 1 vai ter os maiores carros, né? Maiores marcas, né? Do mundo. América, Japão e Europeu. Diferentes estilos de pilotagem. Experiências únicas. Temprada 2. Bora. Marcas mais famosas de entretenimento. Chegou, né? Runigan, cara. Nossa, eu tô muito animado, cara. De verdade. É, assim... The Crew 2, galera. É... The Crew 2 é famoso. Por ter carros muito exóticos. E carros no qual só no The Crew 2 tem. Eu espero, tá, galera? Que os carros da Runigan estejam todos presentes em The Crew Motor Fast. Porque a gente vê alguns carros da Runigan, né? Do Ken Block e tal. Em Forza, em outros jogos. Mas são alguns. Não são todos. E eu espero, né? Que em The Crew Motor Fast tenha todos os carros da Runigan. E eu achei isso muito legal. E, assim, é... Eu fico até meio assim de falar, né, cara? Porque, infelizmente, né? Não está mais presente entre nós. Mas eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo de ter os carros da Runigan nesse Motor Fast. E aqui, ó. Hall da Fama. Galera, de onde esse nome é, galera? Ao você vencer os seus rivais ali, ó. Você sobe, né? Do seu Hall da Fama. O nome é igual, cara. De onde que é esse nome, galera? De onde? Comenta aí. Top. Top demais. Eu estou muito animado. Por mais, tá, galera? Que o pessoal fale, tipo... Ah, The Crew Motor Fast está sendo uma cópia de outro jogo. Sendo uma cópia do Forza Horizon 5. Muita coisa copiada do FH5 ou de Need for Speed. Eu não vejo isso como um problema, tá, galera? Eu, de verdade, não vejo. Até porque tem coisas aqui em The Crew Motor Fast que é bem parecido mesmo com outros jogos. Mas é diferente. E uma coisa que eu acho que poucas pessoas entendem é que cada jogo tem o seu propósito. Porque eu já vi muita gente querendo comparar já o The Crew Motor Fast com o FH5. Ou querendo comparar o The Crew Motor Fast com o Need for Speed Unbound. E por incrível que pareça, eu já vi até pessoas comparar jogos de simulação, né? Um simcade com um jogo full arcade. Não tem, tipo, cabimento isso. Só, tipo, pra vocês entenderem aí, é a mesma coisa de querer comparar, vai, um iRacing da vida. Ou sei lá, vai, um Motorsport com o Mario Kart. Tipo, vocês conseguem ver a tamanha, tipo, ignorância, né, das pessoas? Porque, mano, não dá pra entender. E também em nenhum momento um jogo, ele é criado pra ser competitivo com outro jogo. Os produtores ali, os pessoais, os criadores, eles não postam lá, tipo, Ah, The Crew Motor Fast vai sair pra competir com o FH5. Em nenhum momento eles falam isso. Essa questão de querer competir um jogo com outro é mais da comunidade, é mais do pessoal. E vocês aí tem que ter, tipo, o bom senso, a mente aberta de pegar um jogo e não ter aquela expectativa que você teve em outro jogo. Exemplo, você não vai querer jogar o The Crew Motor Fast com aquela expectativa de ser um FH5 ou de ser um Need for Speed da vida. Tem que ir com a mente aberta pra receber ali e olhar uma nova experiência, né? Ver ali uma nova experiência. Tipo assim, de fato, um novo jogo. Mas, né, enfim, galera, vamos falar aqui dos modos de jogo livre. Que tem aqui o Grand Racing, né, que são corridas intensas com 28 jogadores e competição suprema de vale tudo no Motor Fast. 28 players, cara, legal demais. Mas a questão é, vai ser online ou vai ser com os bots? O Demolition Royale, galera, vai ser 32 jogadores e separados, né, em 8 equipes. E a última equipe que restar vence. Isso aqui vai ser muito legal e principalmente por se tratar de um jogo que é crossplay. PC vai jogar com Xbox, Xbox vai jogar com Playstation, Playstation com PC, todo mundo junto. Isso aqui em live vai ser muito divertido. A Summit Contest. Vão ser eventos ranqueados semanais. Ganhe muito subindo até o topo dos placares de líderes. Isso aqui também vai ser legal, né, a Summit. E a Custom Show, galera, foi um evento que eu, assim, não entendi muito bem. Mas pelo que eu vi, tem uma leve semelhança à Underground 2. Ó, Custom Show. Ó, Custom Show. Imponha seu estilo toda semana para ganhar recompensas exclusivas. Imponha seu estilo, né, seu estilo de customização. No Underground 2 você tinha que deixar o carro customizado a um certo nível. Para você conseguir liberar alguns eventos ou receber algum dinheiro. Ter o seu carro exibido em revistas. E será que esse evento de Custom Show vai ser baseado nisso? Se sim, vai ser muito interessante. Pode ser muito bom ou pode também ser muito ruim. Mas confesso que eu estou animado, tá? E aqui está a questão da coleção dos seus carros de The Crew 2 para o The Crew Motor Fast. Olá, pessoal. Vocês estavam preocupados com o que ia acontecer com todos os seus veículos e customização incríveis do The Crew 2 quando o The Crew Motor Fast fosse lançado? Bom, não se preocupem mais. Nós resolvemos o problema com o novo recurso de importação de coleção. E aqui estão algumas perguntas, tá? Que eu já recebi aqui no canal, já vi na comunidade do Discord. E agora eles colocaram aqui como resposta. Como posso importar minha coleção? Isso aqui eu já falei, mas vamos aqui ler direitinho. Ao iniciar o The Crew Motor Fast pela primeira vez, você terá duas escolhas. Começar do zero ou importar sua coleção do The Crew 2 para o Motor Fast. Se você escolher importar a sua coleção, essa ação será irreversível. Já já eu explico mais ou menos, tá? Por que assim eles ter colocado isso. Mas porém, tá? Se você não importá-la imediatamente ao início do jogo, você tem essa opção disponível ao decorrer do game. Quando você quiser, você pode ir lá e importar. Essa questão de você importar os carros do The Crew 2 para o Motor Fast, acaba que deixando o Motor Fast muito fácil, digamos. Porque logo no começo do jogo você vai ter um monte de carro, principalmente se você tinha, né, esses carros no The Crew 2. E aí meio que o jogo fica fácil. Então se você importar e ver que o jogo tá fácil e querer, tipo, tirar esses carros, você não vai conseguir mais. Vai acabar ficando ali o jogo, né, sem graça, né, tipo, digamos, né, porque você vai ter tudo. Eu particularmente, tá galera, vou começar o game sem nada, tipo, só com aquilo que o jogo vai me oferecer. E aí ao decorrer, quando eu for vendo, tipo, ver que já tá acabando ou ver que chega num ponto que eu preciso de carro e tenho pouco dinheiro, aí eu vou lá e importo os meus carros. Mas no começo eu não vou fazer isso não. E conselho meu, tá, eu até aconselho vocês a não fazer isso no começo. Experimentar o game de fato ali, tipo, com o que ele tem pra te oferecer. E tipo, eu sei, o jogo tá te oferecendo os carros do The Crew 2, mas não escolha essa opção. É isso que eu tô querendo dizer. Outra pergunta bem clássica, né, e bem perguntada é se, tipo, as peças de desempenho dos carros, dos carros do The Crew 2, iam ser importadas, né, junto com os carros pro Motor Fast. E não, tá, eles falam aqui que não. As peças de desempenho não farão parte da transferência. Também fizeram a pergunta de qual seria o custo, né, para a importação de coleção de carros. Se ia ser um custo ali pelo dinheiro do jogo, ou um dinheiro, sei lá, pago. E tipo, não, tá, galera. A importação, ela é totalmente refeita gratuitamente, sem nenhum custo algum. Seja ela no jogo ou de verdade mesmo no Money. E outra pergunta também foi, é que o pessoal jogava no console e migrou pro PC, ou vice-versa. O que ia acontecer? Esses carros que ele tinha no PC, ele ia pro Xbox? Ou do Xbox ia pro PC? Ou do Playstation ia pro PC? E aqui eles falam que a importação de coleção está vinculada à conta Ubisoft Connect. Se você tem a mesma conta Ubisoft Connect em plataformas diferentes, exceto Stadia, Todas as suas coleções serão combinadas e importadas para a sua nova plataforma. Então lembre-se aí de usar a sua mesma conta Ubisoft que você tinha no seu Playstation, ou no Xbox, no PC, ou vice-versa. Isso também eu achei muito legal. E bom, galera, referente a todas essas informações que foram ditas aqui, tá? Todas as informações, novidades, tudo que foi falado. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, tá, galera? Esse trailer também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Porque, tipo, eu aconselho você a olhar ele com mais calma, olhar mais de uma vez, pra você prestar atenção no cenário, prestar atenção nos carros que mostram, prestar principalmente na legenda, né, do que tá dizendo, pra você entender, né, tudo direitinho, o que vai ser feito, o que vai ter, o que não vai ter. E tipo, tá, galera? Eu já olhei esse trailer mais de uma vez. Então, tá aqui na descrição. Não esqueça também de sair desse vídeo aqui sem deixar o seu like, que é muito importante. Eu te vejo aí no próximo, um grande abraço e... Valeu! Eu acho que você já está familiar com o festival's main activities, o play list.